A gente vai falar agora da assinatura da Ordem de Serviço para a Construção do Terminal Hidroviário de Breves. A assinatura aconteceu na última sexta-feira com a presença do governador do estado, Helder Barbalho. O governador do estado do Pará, Helder Barbalho, assinou a autorização de abertura de licitação para a contratação da empresa que executará a obra do novo Terminal Hidroviário de Breves. A assinatura aconteceu na prefeitura. A obra já era esperada por muito tempo pela população, que utiliza esse espaço. O projeto foi apresentado em 2019 e aprovado pela Companhia de Portos do Pará. Participaram do ato de assinatura a comitiva formada pelos secretários de Estado de Saúde Pública, CESPA, o prefeito de Breves, Charão, deputados, federal, Alcione, estadual, Jax Neves, Chicão, Lute Rebelo e Vanderlan Quaresma. Além do representante da Companhia de Portos e Hidrovias do estado do Pará, a CPH, Abrão de Marsuli. Helder Barbalho destacou a importância da infraestrutura fluvial para a região. Nesta região do Pará, os rios são as suas ruas. É fundamental que nós possamos ter terminais hidroviários adequados, com qualidade, respeitando as normas e exigências de segurança e, principalmente, humanizando, para que as pessoas possam chegar e sair das suas cidades, como também escoar as suas produções com qualidade. E os terminais hidroviários, uma política pública do governo do estado, absolutamente estratégica. Nós temos entregado diversos terminais na região da Calha Norte, como também no Marajó, e avançando com novas obras de novos terminais. E aqui, em breve, nesta importantíssima cidade do nosso estado, importante cidade do Marajó, nós estamos fazendo um investimento de cerca de 15 milhões de reais, para que possamos ter um terminal com qualidade, adaptado e adequado a todas as exigências e normas, para que possamos garantir respeito e infraestrutura para as pessoas que navegam e necessitam destes serviços. O terminal receberá um novo conceito, mas seguindo todas as normas da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que vai desde as rampas articuladas flutuantes, assim como espaço para os passageiros. O projeto, elaborado em 2019, conta com área ampliada de mais de 700 metros quadrados, passando de 500 metros quadrados atualmente, para 1.264 metros quadrados de áreas construídas. A obra inclui ampliação da área de terminal para embarque e desembarque de passageiros, com salão refrigerado para 168 pessoas, além de construção de espaço para duas lanchonetes, quatro lojas de vendas de artesanatos, sala para órgãos do estado, banheiros, banheiros adaptados, além de estação de tratamento de esgoto, entre outros itens importantes para o terminal. Tá certo, parabéns a todos que se envolveram diretamente nesse projeto. Agora, a gente espera que o processo solicitatório seja feito o mais rápido possível. Essa aí foi a assinatura para autorização do pregão. A partir de agora, as empresas irão concorrer a esse projeto e, a partir daí, irão implementar essa ação aqui em breve, está bom? Reforçando aí todos que se envolveram. E a gente espera que o governo do estado possa implementar isso, afinal, é uma obra do governo do estado, que foi elaborado em 2019. Aproveitar aí para abenizar as pessoas que elaboraram o projeto. Na época, o secretário de Projetos e Convênios, Bruno Ferro, o ex-prefeito Toninho Barbosa. E agora a gente está vendo o resultado de tudo isso, afinal, a obra será executada aqui em breve e o município tem muito a ganhar com essa nova infraestrutura que estará à disposição da comunidade. A gente espera que o mais breve possível. Investimento aí de 15 milhões de reais na ampliação e na reestruturação do terminal hidroviário de breves aqui, que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar bastante a nossa comunidade.